Falava o vereador Franzé, aí o microfone aí, próxima semana nós estamos com essa dificuldade de ter ajeitado. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa aqui presente, o Luiz Antônio pela Câmara, o Nenê no Facebook da Câmara, o Juan do Cargo, o portão de notícias, sempre está aqui nos acompanhando aqui na sessão legislativa e aqui e acolá quando alguém me manda, eu acho bom assistir os programas do Vando, que é engraçado às vezes. O Vando, no programa dele, ele brinca, se zanga e brinca ao mesmo tempo. Você é joia, viu, Vando? Somando para mim, às vezes, que eu não tenho redes sociais, graças a Deus, o Zé Feito, porque eu vou sincero com você, eu escolhi uma base na rede social, meu irmão. Dá nojo mesmo, você você tem razão, quando eu falo nessas redes sociais, você bota muita intriga e confusão. Graças a Deus, eu não tenho isso. Graças a meu Pai Deus, rapaz, não tenho isso, não perco o tempo para olhar para isso, porque é uma severa com isso, viu, José? O que eu falo? Rapaz, às vezes, mandam para mim print de conversa que tem nesses redes sociais, rapaz, eu estava vendo que eu não tinha paciência para o negócio daquele, meu irmão. Rapaz, a gente se arrepia de certas coisas que a gente vê falar em redes sociais, o pessoal devia ter uma rega para isso, para a pessoa não falar tanta coisa, às vezes, sem prova nenhuma. Eu sei que você está começando o seu discurso, é até chato, e o pior que você está falando que era para ter uma regra, a coisa mais errada que eu acho é você, esse negócio de Facebook, você pegar, compra um chip qualquer, cria um fake, lhe esculhamba, você destrói qualquer família na realidade. Acaba com a família. Ali, eu acredito, para você criar um Facebook, você era, era igual a conta do banco, o seu endereço, onde é que você mora, era para ter um nome limpo, aí não, qualquer pessoa compra um chip e destrói uma família. Mutila. Você está aí, esculhamba, diz o que quer. Obrigado, vereador. Nada, você falou só a verdade, mutila a família, fica um clima carregado nos lares, eu leio naquele print que eu não, para mim, às vezes, até eu digo, rapaz, não manda para mim mais não, não manda para mim mais não, que eu não gosto nem de ver, mas se eu fosse, e passe para uma sujeira dessa. Senhor secretário, por favor, mande um ofício aí, aqui é rápido também, para o senhor Zulquinha, do SAAI, pelas condolências, o falecimento do Moisés, seu pai, que faleceu, que eu nem sabia que o Moisés vivia com essa doença, mas infelizmente, nós estamos sujeitos a todos, eu também estou com problema em família também, com um caso desse, que é de cortar o coração. A minha irmã, que tem sofrido muito, já fez todo tipo de quimioterapia, a rádio, e cada dia que passa, está ficando pior, infelizmente. E, viu, socorrinha, é a socorrinha, é a Anas, não é a Anas, esse é o ofício para o Zulquinha, e outro também, Anas, no mesmo sentido também, nós pesa também, para o Valdeci, o Valdeci ali, que a esposa dele faleceu também, viu, desse problema de saúde também, o Valdeci tem a banca aqui na praça ali, né, aí já foi enviado já, hoje? Quem foi que mandou? Quem? Eu. Ah, não sabia não. Você que mandou? Foi o nome da Câmara. do seu Moisés. A semana passada? Sim. Rapaz, eu estava aqui e não vi isso, rapaz, acredita isso. Eu fiz lá na... Ah, depois da sessão, é, por isso, rapaz. Eu não estou ficando doido, eu digo, eu estou ficando doido, um negócio desse, eu aqui não vi falar sobre isso aí, mas só que a maneira, mande também, mande aí para o Zulquinha, que é meu amigo, não é meu eleitor não, mas é meu amigo demais. Mas é, o pai do Raimundo, faleceu também, Raimundo Marcos. Sim, o pai do Raimundo, faz dias já, faz dias, o Moisés... Pois não, o Moisés, eu estou falando mesmo aqui, do Zulquinha, do Moisés, é o Moisés, irmão do pai do Raimundo Marcos, rapaz. É. Pronto. E, Anja, que eu queria que você mandasse uma ofícia aí, endereçado, o endereço TRE, é para a juíza, doutora Camila de Castro, minha amiga, minha companheira e minha advogada, de todas as bocas quentes minhas. Ela foi eleita, essa semana, como ouvidora, presidente do COJ, COJ, C-O-J-E, viu, Anja? COJ, é o colégio de ouvidorias da juíza eleitoral de todo o Brasil. Ela, como uma juíza eleitoral de primeiro grau, trabalha muito, muito profissional, uma grande advogada, um grande mestre do direito, no Ceará, e no Nordeste, no Brasil, uma senhora muito correta, que está, que está como juíza eleitoral, no seu quarto ano, no TRE em Fortaleza, no TRE do Ceará, e foi eleita por esse brilhante carro. Então, é manchete, foi de manchete em todos os jornais de semana em Fortaleza, desse brilhante êxodo que ela teve. É uma pessoa, muito amiga da minha casa, da casa dela, sempre a gente se encontra, quando preciso, de levar alguma coisa, porque ela é louca por coisa do sertão, ela gosta muito das coisas daqui, de carneiro, de queijo, doce, eu sempre tenho contato com ela, foi uma amizade que virou entre nós dois, porque, ela foi minha advogada, e hoje é uma amiga pessoal que eu tenho, tenho todo prazer de ter uma amizade, da doutora Camila de Castro. Então, eu queria que mandasse seu ofício para ela, viu, e também aqui, falar um pouco sobre esse problema, que já foi falado aqui pela vereadora Josef, pelo Zé Filho, a respeito dessas lixeiras, realmente, a situação é muito delicada para esses coitados, que estão apanhando o lixo. Como o vereador Zé Filho falou, por que é que não bota nas sacolas, para a pessoa meter a mão e tirar a sacola, e botar em cima do caminhão, porque eu vou ser certo com você. Se estão fazendo isso, já me contaram também uma vez, me contaram também aqui já, quarta-feira agora, que viu um cara pegando, pegando ali no bairro Santa Maria, que eu fiquei até assim, pegando um saco com carregado de pissar e botou dentro. Aí disse, mas ele não está fazendo mal o prefeito, não está fazendo mal a prefeitura. Ele está fazendo mal os coitados que vão apanhar aquele lixo lá. Então, eu não boto na lixeira, eu ainda continuo botando na hora que o lixo, eu sei a hora que ele passa, na árvore, eu botei um prego na árvore lá em casa, e boto a pregada lá, porque não tem quem mexa lá, não tem cachorro que vai subir no pau lá, nada, e os gatos também não vão. Mas porque é um trabalho muito pesado para esses coitados. Pois não, Rodolfo, prazer. O que V. Exª acabou de dizer, de consciência de suma importância, porque a gente sabe, como V. Exª disse, sabe o horário que o lixo passa, vai lá e coloca naquela hora. Porque eu presto atenção, o carro do lixo, por exemplo, se passa em determinado bairro à tarde, aí eu vejo o lixar de manhã nas calçadas. Aí o que V. Exª falou, viu, é de suma importância, e era bom também que a população nessa parte, dessa ajuda, sabe, se passa à tarde, coloca só no período da tarde, porque eu já tenho passado por rua, de manhã o lixo só passa à tarde, é a rua cheia de lixo, aí é onde o cachorro vai, rasga e faz alguma coisa. É verdade, Rodolfo. Valeu, obrigado. Obrigado, Rodolfo, pela sua parte, muito contribuiu aqui. Eu também tenho visto muito aqui mesmo, aqui nessa rua aqui, em frente à câmara aqui, eu já vi vários casos, as pessoas colocaram o lixo tardezinha, 5, 6 horas, quando não passava o caminhão à noite, agora passa, né? Não sei se ainda está passando ainda. Está passando ainda, né? À noite, né? Aí, e colocava à noite aí, e podendo deixar para o outro dia, porque muitos lixos, tem que você armazenar no quintal da sua casa, enquanto chega o outro dia para a hora exata para passar, para colocar. Porque fica a cidade feia, fica suja, os garis sofrem muito, porque realmente, eles não têm os EPIs apropriados, nunca tiveram mesmo, pouco tempo fizeram, vários prefeitos passaram, e muitos passaram, e poucos tiveram esse mesmo. Eu lembro que meu pai, sempre que assumia, ele já entrava em janeiro com todos uniformizados, com bota, com tudo, tudo prontinho, já, com os roupões, tudo preparado, mas logo, logo, eles também relaxavam muito. Eles relaxavam, não queriam usar mais, dizer que era quente. Essas coisas são muito complicadas, hoje em dia, para você administrar um município, é muito complicado, não é fácil. Hoje, a gente ser vereador, é muito difícil, porque toda pancada vem primeiro para cima da gente, nós somos o para-choque, para aguentar todo o peso, mas quem está dentro da administração, não é fácil. Os recursos são escassos, e a despesa é muito grande, muita perseguição da justiça, você não tem muito jogo de cintura para fazer mais, porque é muito fiscalizado, todos os lados, então tem que ter muito cuidado, para a pessoa não cair no buraco, porque tem muita banana para o cabo escorregado dentro dela. A prefeitura, hoje, não tinha cuidado, o cabo sem saber, quando olha, já foi tarde demais. Então, senhores, era por isso, por hoje era só, queria agradecer a todos os colegas variadores aqui, pelo espaço, e desejar um bom fim de semana a todos para os pedrabrancenses. Vamos torcer que continue essa chuvinha, está sendo muito bom. Obrigado a todos.